Muitos clubes que já foram gigantes, hoje tem papéis secundários no futebol mundial. Desde o Nottingham Forest, que foi bicampeão europeu e hoje briga na segunda divisão inglesa, até o Saint-Etienne, que é o time que mais ganhou títulos franceses, mas hoje seria praticamente impossível levar a Ligue 1. Nessa série a gente vai assumir o comando desses 10 times que estão aí na tela, tentando trazer eles de volta à glória, botando eles no topo dos seus países e da Europa. E o nosso primeiro episódio vai ser com o Olympique de Marseille, um dos maiores times da França, o único time francês na história a conseguir ganhar uma UEFA Champions League e o maior campeão do campeonato local com 10 títulos franceses, porém levantou apenas uma taça da Ligue 1 nos últimos 30 anos. Então o nosso objetivo nesse episódio vai ser botar o Olympique de Marseille no topo da França e ganhar uma UEFA Champions League. Então estamos aqui assumindo o Olympique de Marseille e sinceramente o elenco deles não é lá tudo aquilo, vai ser um pouco difícil tirar o título do Paris Saint-Germain aqui na Ligue 1. No ano eles tem esse camarada Camará, que é um dos principais jovens com potencial aqui do elenco. Depois alguns jogadores assim meia boca, né? O Milik com overall 80, o Paie que é bom jogador, mas está com 33 anos e overall 80. E vários outros camaradas aqui, né cara? Olha só, tem o Benedetto, quem é que lembra aí dele na Libertadores, né? E esse brother aqui, Gueye, também tem um bom potencial, tranquilo? Ah, e tem o Rey aqui, né? Ah, e o Inchan. O Inchan é o cara que fez o antigo técnico do Marcelo, o André Villasboas, pedir demissão. Luiz Henrique, ex-Botafogo, está aqui com a face e tudo. E o melhor time que dá para botar em campo é mais ou menos Mandandá, Amavi, o Caletacar, Álvaro e o Lirola, o Camará com o Gueye e o Hongye, Milik, o Tovan e o Paie. Beleza? Então vamos ter que reforçar o time, porém temos apenas 8 milhões, estamos arrombados. Então vou tentar vir aqui na base, que já está pronta quando a gente chega no clube, né? E subir esse camarada Robin Paul aqui, que ele tem um pouco de potencial. E além disso vou tentar focar bastante nos planos de desenvolvimento para evoluir os jogadores aqui, senão vai ficar tenso, cara. E vamos ter que vender jogadores, né? O primeiro aqui, Amavi, recebeu o propósito do Arsenal, mas ele tem um overall decente para a lateral esquerda. Vou deixar. E o Tovan também tem 27 anos, um dos maiores overais do elenco. Vou deixar o cara aqui na equipe. Já o Paie, apesar de ser um ídolo aqui do Marcelo e tal, né? Bom, ele está com 33 anos, vai cair o overall. Então eu vendeu ele para o Burnley. Curiosamente, quando ele jogou na Premier League pelo West Ham, ele jogou muito bem antes de retornar a ir ao Marcelo, né? E agora vai voltar para a Premier League se eles pagarem 20 milhões, querem pagar 17. A gente já faz aquele acordo por 18,5 e fechou então, falou para ir. E também o camarada Benedetto está a caminho lá do Lille, né? Vou vender aqui por uns 14 milhões de euros. Na real uns 13 aqui, cara, vai ser difícil trazer esse Marcelo para ganhar uma Champions de novo, hein? Vai ser difícil, velho. 12 milhãozinho, por favor, por piedade, vai. Em time fraco pré-temporada, conta muito, porque ganhar um torneio de pré-temporada, cai grana na nossa conta, né? Então está aí. Epa, perdemos aqui, ótimo. Camaradinha Germán está a caminho do Metz por 4 milhões. E bom, com essas vendas, a principal posição que eu tenho que reforçar é a ponta esquerda, que é aquele cara que está jogando aqui, é o maluco que eu acabei de subir da base, tá ligado? Então o cara que poderia cair muito bem ali, não na ponta esquerda, mas na meia esquerda, é esse Bard aqui lá do Levante. O maluco que tem uma qualidade técnica bem interessante e o preço que a gente poderia pagar mais ou menos, né? Porque a gente tem uns 40 milhões, um pouquinho menos até. Então vamos tentar meter uns 20 milhões. Cara, dá para trocar jogador, na real, né? A gente tem uns caras bem meia boca, né, velho? Se liga só. Vamos oferecer 20 milhões, aquele brabão ali, e mais 15% de cláusula. Eles querem 33, meio que arrombou a gente assim, velho. 23, vai, cara? Vai nada. 25, vai, ô cidadãos? Vai nada. 26, a gente está de boas, né? Aceitaram, maravilha. O maluco quer ser crucial ganhar 30 mil por mês, beleza, então. O Bard é a primeira contratação do Olimpique de Marseille e da série, né? Ele tem um overallzinho de 79, mas certamente evolui. Eu estou botando vários desses camaradinhos aqui na lista de empréstimos, porque algo me diz que seria melhor eles saírem, né, do que ficarem aqui no banco mofando. Inclusive esse Pou aqui tem potencial para ir muito longe, ótimo. E o primeiro desafio valendo, mesmo que não é amistoso, é na Supercopa da França contra o PSG, né? E o nível deles é muito maior do que o nosso, cara. E veio uma proposta muito boa do Barcelona pelo Caletacar, que é um bom zagueiro. Inclusive quase foi contratado pelo Liverpool na vida real recentemente. Mas eu quero alto, Barça, eu quero quarentão, velho. Quarentão vocês mandam? Eita que mandaram, valeu coi, mano. Tá aí o Caletacar no Barça. Por que eu decidi vender ele, cara? A gente tem vários MCs que poderiam jogar. Por exemplo, o Cuisance aqui, se bem que está emprestado, né? Mas tem o Wintian que poderia jogar e evoluir. E o próprio camarada Strutman aqui, que é volantão, que eu posso trazer de volta por meio milhão. Eita, nós, mas vou ter que pagar. Aí o cara volta. E com isso eu pego o Bubacar Camara, que é um baita potencial aqui, ó. E transformo ele em zagueiro, manja. Duas semaninhas apenas, aí já fica a supimpa. E aí então o Camara entraria aqui. Esse Gueye cai pra fazer a volância. E aqui eu posso botar o Strutman ou o próprio Inchão. Inchão tem potencial, cara. Então eu deveria apostar um pouco nele, né? De qualquer maneira, agora temos dinheiro. Então a gente pode contratar jogadores melhores, né? Eu fiz uma lista aqui de caras que tem um potencialzinho, uma idade boa e poderiam vir, né? Tem o Bruno Guimarães, o Paquetá, o Renato Sanches e também esse camarada Zellick pra lateral direita. Se eu conseguir trazer dois desses quatro, tá ótimo, véi. Eu tinha acabado de trazer o Strutman de volta. Eu planejava usar ele, mas na real eu vou vender, cara. Tem 30 anos, né? Um overall bem fraco. E time da Premier League dá pra dar uma estorquidinha de leves, cara. 9 milhões no Strutman tá pago. E eu tô conseguindo negociar um acordo bem vantajoso aqui pelo Bruno Guimarães, cara. 27 milhões e meio, mais um camaradinho ali que eu não planejo usar e mais 10% de claus. Acho que fechou, maravilha. Então o camarada já vira zagueiro aqui, ó, beleza? E eu consegui fechar com esse lateral direito o Selic por 24 milhões. Salário semanal de 33 mil. Pro nosso nível aqui ele é bem decentezinho, tá ligado? E eu sei que ele evolui. Ao contrário do Sakai que tava aqui na lateral direita que já tem 30 anos, beleza? Então entra o Selic por ali, aí a gente já tem uma defesa mais ou menos feita. O meio campo vai melhorar. E lá no ataque acho que a gente vai ficar mais ou menos assim mesmo. Mas então aquele acordo pelo Bruno Guimarães fechou, cara. Vai ser muito bom, tá saindo muito barato o Brunão aqui. 58 mil de salário semanal. O Bruno Guimarães é do Marceli. E aí o Inchan, coitado, já volta pro banco imediatamente, né? E eu vou deixar o Bruno Guimarães como MC. Acho que eu vou até transformar ele pra deixar esse gay aí como volante pra ele subir de over aí. Duas semaninhas só pra virar MC. E caramba, mano, essa oferta aqui me balançou, velho. Porque o Graven Burst ali do Ajax, ele evolui muito, né, cara? Ele é muito bom jogador, velho. Só que o Camará também é e tá identificado com o Marceli, né? Então eu vou recusar, infelizmente. E vocês viram que o fundo aqui é do Marceli, cara? Viva o mod de realismo, hein? E com os 14 milhões que sobraram, a gente vai tentar trazer aqui o Milenkovic da Thumbnail pra zaga por 13 milhões. Ele é gigante, ele é bom de bola e a gente tava precisando de um zagueiro reserva, beleza? Então o cara é nosso. Olha o Milenkovic aí, maravilha. É, a gente só tinha dois zagueiros decentes, tá ligado? Então o Milenkovic vem pra seu reserva imediato. E na janela, então, a gente vendeu o Payet, mandei esse Perrin por empréstimo, vendi o Caleta Carvan, vendi o Germain ali, o Benedetto, o Paul por empréstimo, o Strutman vendido, esse Richard por empréstimo. E aí compramos o Bruno Guimarães, o Bardi, o Zelik e o Milenkovic. Então o time pré-temporada ficou o Mandandá, o Selik, o Álvaro, o Camaro Amarelo aqui, o Amavi, o Gueye, Guimarães, o Hongye, Milik, o Tovan e o Bardi, beleza? Na verdade, o Bardi tem que jogar de meia esquerda pra ficar na posição dele certinho, beleza? Então assim, cara, é um elenco muito bom não, mas é o que tem pra hoje, né? No banco tem o Pelé, olha que honra. Milenkovic, Sakai, Enchan, o Luiz Henrique tá por aí também. Vamos dar uma testadinha de leves nesse time contra o Nisse em casa. Então primeira partida depois da reformulação, 1x0 gol do Bardi, boa! E antes da gente seguir na temporada, Bruno Guimarães virou MC e subiu de overall com isso, maravilha. E o Marcelo joga num dos estádios mais icônicos da França aí, que é o Velódromi, né? Uma coisa assim, não sei como é exatamente a pronúncia, cara. E tem uma das maiores e mais apaixonadas torcidas também lá da França, velho. Então chegamos na metade da temporada e estamos em quarto ali. O mais importante é classificar pra Champions, né, mano? Tem que ficar entre os três e o PSG, tipo, tá num patamar muito acima do restante, né? É lamentável. De qualquer maneira, a gente vai na humilde aqui construindo a nossa equipe. A defesa agora tá toda acima de 80. Os meio-campistas melhoraram também lá na frente e outros caras ganharam overall. Então vamos devagarinho. Devagar e sempre sobrou muito pouca grana aqui pra fazer contratações. Eu vou ter que gastar esse dinheiro renovando contratos, manjô. Tipo do Amavi aqui, ó. Um jogador muito importante na equipe. Pá, ok, renova. Caraca, que jogaço, maluco. E agora pintou uma propostinha pelo Tovan, né? Assim, eu não tenho a menor intenção de vender o cara, a não ser que eles aceitem pagar um caminhão de dinheiro, né? Acho que não vai ser o caso, mas a gente tenta. A gente tenta. Tentei, tentei, foi tentado. O Arsenal, porém, poderia ser um pouco mais generoso que o Galatasaray, né? 55 milhões pro Arsenal não é nada. Não, é... parece que é um pouquinho de dinheiro, véi. 53 milhões pro Arsenal não é nada. Ah, eles não vão pagar, galera. Tá, esquece, esquece. Contratação suspeita, hein? Tem que botar um detetive aí pra investigar. O Arsenal ofereceu 40 milhões no camarada, mas por enquanto não sai não, velho. E também é uma proposta do Napoli pelo Hong Yeh aqui, mas não... não pega não, véi. Bom, então sem dinheiro, tudo que eu consegui fazer nessa janela foi mandar um, dois, três camaradas por empréstimo, né? Um pro Atlético Mineiro. Mas o elenco tá se fortalecendo, cara. Molecado evoluindo bem e tal. Pô, tá massa, véi. Olha quem foi o manager do mês. Olha os indicados, é o melhor jogador do mês. O time tá engrenando e eu tô mandando fé pra gente ganhar um título nessa temporada na Copa da França, tá ligado? A gente tá aqui nas quartas de final. E o único adversário que seria mais impossível de ganhar é o PSG, tá ligado? Mas se a gente não pegar os caras pela frente, véi, quem sabe? Primeiro passo pra voltar a ser grande e quem sabe ganhar numa Copa, né, cara? Boa! Ah, não, 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 não. Não é possível, cara. Esse sonho acabou rápido, hein? Então a nossa única oportunidade de mostrar grandiosidade aqui do Marcel nessa temporada é jogar contra o PSG e ganhar, beleza? Então a gente vai de Mandandá, Selic, Álvaro, Camaray, Amavi, Gueye, Guimarães, Hongye, Milik, o Bardi e o Tovan contra o Paris lá no nosso estádio, simborou. Então é importante que a série tenha começado assim já difícil, mano. Pra vocês terem uma ideia aqui, tirar um time da pequeneza. Ou não da pequeneza, vai, mas de ter um papel coadjuvante no futebol mundial. Pra voltar a ser campeão e ganhar as paradas e ficar forte é difícil, tá ligado? Então aqui com o Marcelo e provavelmente a gente vai conseguir no próximo episódio ou daqui uns dois. E eu imagino que em vários times dessa série a gente vai demorar sim dois, três episódios por time, né? Vamos ver, espero que vocês tenham gostado da ideia da série. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o gostei pra apoiar a série e pra que eu faça mais e mais episódios aí e traga a série até o final bem certinho, beleza? Tamo junto, obrigado pelo apoio e simborou aqui. Opa, roubada maravilhosa por ali. Brunão chegou, abriu, deixou pra quem passa por aqui. Rongier, abre lá o Bruno. Novamente, pra quem chega na ponta, o Milik tem que ir pra área, meu parceiro. O Bardi chega por aqui, bota no Amavi, Amavi no Brunão. Brunão aqui no meio, o Milik chegou, fez o pivôzão. Olha que linda assistência pra quem chega e perde o gol. Era o Rongier, né? Caramba, maluco. Olha essa bola aqui do Tovan pro Brunão. Chegou, levantou, botou. Pra quem chega de primeira, bloqueado. Neymar contra Marcelo, mano. A gente sabe que dá treta, né? Chegou e bateu a falta direto. Olha a ousadia do moleque, rapaz. Que isso, cara? Cara, o Luiz Henrique é correria, né? Eu vou experimentar ele, botar de atacante ele. Pra correr lá na frente e ver se a gente consegue meter um pouco de velocidade. Porque o Milik não tá conseguindo jogar, velho. Nossa, roubada monstruosa do Álvaro. Soltou bonito. Vamos, meu filho, solta essa bola. Vamos lá, ô Luiz. Tu foi e tu entrou no jogo pra isso, velho. Exatamente assim, ô Luiz Henrique. Tu chega, tu para, tu corta e tu guarda. Bonito, foi travado. Olha só, a bola voltou pra ele. Vai golaço, boa, meu garoto. Vai pra galera, pra torcida. Luiz Henrique com face e tudo. Entrou pra fazer um trabalho e executou com perfeição, hein, rapaz. Perfeição, perfeição. Não foi que ele perdeu o gol, né? Mas a bola voltou pra ele. Deu sorte, vai ter um volê e toma. Um a zero pra nós. Marcelo tem mais títulos franceses do que o Paris, né? Só pra lembrar aí. Olha o Mbappé na cara do gol. Impedido. Ah, tava não, porcaria, hein, maluco. Ah, Neymar nela. Vamos, meu goleiro. Tu ficou na metade do caminho. Manda, né? Boa. Nossa, que bolão. Quem é que chega finalizando? Seria um gol maravilhoso. Neymar com ela. Vem o camarada. A gente sabe que na Liga Francesa os caras chegam em cima do Neymar daquele jeito, né? Vai lá, meu filho. Deixa o cara passar, não. Deixa o Neymar passar, não. Toma. Que roubada, hein, parceiro. Boa. Olha, considerando os elencos, jogamos bem, né? Mas um a um contra o Paris. Não foi dessa vez que a gente destronou os caras ainda. Vai ficar pra próxima temporada, hein? Pelo menos no estilo, a gente ganha deles, né? Olha o fotão do Luiz Henrique, rapaz. Então, com isso, o Paris foi campeão com sobras, né? A gente, pelo menos, conseguiu classificar pra Champions League terceiro lugar. Um ponto a mais do que o Lyon ali. Aliás, só conseguimos por causa dessa sequência de vitórias no final da temporada. E o Milik foi muito bem na artilharia, obrigado. Além do Bard ser o líder de assistências. E ter sido o melhor jogador do último mês, cara. Então, tamo bem. O elenco deu uma evoluída cabulosa, né? O Selic foi pra 8-2. O Bruno Guimarães, 85. O Camaral, 84. O Milik chegou a 82. Então, a base do time tá formada, cara. Tem que ter mais grana na próxima temporada pra contratar. E mexer ainda mais, né? Na Champions, o Real Madrid foi campeão, né, cara? El Clássico na final. E a gente, galera. E a gente, olha como é que a gente foi na fase de grupos, né? Meu Deus, em último. Mas isso vai mudar em algum momento. O Marcelo voltará a ser campeão da Champions League. E aqui na Copa da França, a gente foi eliminado pro Bordeaux. E o Bordeaux foi até a final e perdeu para o Paris. O Milik foi muito bem, cara. E subiu 2 de overall. Acho que eu vou confiar nele pra ser o centroavante da próxima temporada. O Borde, uma contratação fantástica. 17 gols e 15 assistências. O Tovan também foi muito bem. Tem 28 anos. Tá ok, mano. Esse Ronigueira aqui, Hong Ye. Evoluiu mais do que eu imaginava. O Brunão também. Cara, o Brunão subiu 6, hein? Subiu 6, rapaz. Praticamente todo mundo do time titular correspondendo, né? Acho que na próxima temporada os caras vão ficar brutais. Tipo, o Camará chega lá pros 88. E o Bruno Guimarães se aproxima dos 90, né? E se liga que da hora. Dos emprestados aqui, ninguém evoluiu lá muito. Porém, aquele camarada da base, vocês lembram? O Paul. Olha só. Subiu pra 7-3. Voltando pra cá na próxima temporada. Ele pode ser o atacante reserva, beleza? E por falar em voltar, o Cuisans, o Balerdi, o Lirola, o Inchan. Tavam todos aqui por empréstimo. Então, eles estão voltando pros clubes deles na próxima temporada. Para os clubes deles. Então, vamos ficando por aqui nesse primeiro episódio. Se você curtiu a série, não esquece de compartilhar com seus brothers que gostam de FIFA. E também deixar o like na saída que ajuda demais. E nos vemos no próximo, então. Continuando com o Marcele rumo a transformar esse time num gigante novamente, beleza? Tamo junto. Grande abraço. Falou! 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 Tchau.